Vamos ao vivo agora, a maior feira da América Latina sobre casa e decoração. Essa é pra você que vai fazer alguma mudança e tá buscando alguma inspiração, né? Esse evento acontece aqui em São Paulo, quem está lá com a gente é a Paola Viana. Paola, ótimo dia pra você. E aí, conta pra gente, tem muita coisa bonita por aí? Muita coisa bonita. Camila, bom dia a você, muito bom dia a todos. Vou levar vocês pra dar uma volta comigo aqui na maior feira de casa e decoração da América Latina. Um espaço gostoso aqui de passear, porque a gente vê muitos produtos decorativos diferentes, de várias formas, de vários tamanhos, tudo muito colorido, tudo muito inovador. São 400 expositores que vão estar aqui até hoje, em um espaço grande aqui de 75 metros quadrados. E a gente vê muito produto diferente, porque depois da pandemia, em que precisamos ficar muito tempo dentro de casa, teve essa necessidade de estar mais próximo de produtos principalmente naturais, sustentáveis. Por isso que a gente vê aqui, olha, pedi pro Rincon mostrar desse outro lado, a gente vê agora muito produto de fibras naturais, de bambu, produtos também recicláveis. Essa é a tendência do mercado. A gente está falando de um mercado que movimenta pelo menos 80 bilhões de reais por ano. Nessa feira, que começou no dia 7, aqui na Zona Norte de São Paulo, passaram por aqui pelo menos 40 mil expositores, até mesmo expositores que vieram de fora do país e pessoas que tiveram a oportunidade de expor produtos para um público grande, um público muito maior. São tendências, são produtos que a gente vai ver agora nas lojas, vamos ver também na internet. Lembrando que não é aberto ao público, mas vai gerar para esses expositores, para lojistas, também para designers de interiores, um valor de pelo menos 2 bilhões de reais em negócios. É bom a gente ter aí algumas ideias de produtos que agora dá para levar para casa, ideias e sugestões aí para dar uma repaginada em vários ambientes da casa e com esse conceito de produtos mais naturais e produtos mais sustentáveis, já que a ideia cada vez mais é essa agora. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Desenvolvimento com responsabilidade ambiental, é isso, Paola. Inspirações lindas aí para dar uma renovada na casa. Obrigada, viu, pelas informações. Obrigada, viu, pelas informações.